Música Ahhhh Beto estamos aqui E viemos ligar mais um problema Na região sudeste da capital É ou não é? É sim Meu amigo, a gente está no bairro de C1 Na zona sudeste Mostrando então essa praça Olha, a praça completamente Abandonada e esquecida pelo poder público Filho, mostra aí, ó Cadê a estrutura, meu amigo, do local? Tá gostando desse banco aí, Roberta? Não tô muito não Já o Capitão América Mas o Homem de Ferro Estão aqui sentados E a gente vai observar eles, ó Mostra aí Tá vendo? É a situação que o banco se encontra A gente também mostra Que a gente pode ver aqui, ó Muita sujeira mesmo Você pode observar que as lâmpadas têm, né? O que tá faltando, na verdade É apenas a energia Muito matagal Facilitando então A fuga dos bandidos Sem dúvida nenhuma A população é Que tá mais sofrendo Aqui na região sudeste No bairro de C1 Na zona sudeste da capital O que a gente espera É que eles começarem e não terminaram Olha a arrumação disso aí, ó Começa uma coisa e não termina É um tiquinho aqui, um tiquinho acolá E não termina nunca Não, repita de novo aí É um tiquinho aqui, um tiquinho acolá E não termina nunca Você entendeu, né? Você que tá em casa É um tiquinho aqui, um tiquinho acolá É um tiquinho aqui, outra colá Um tiquinho aqui, um tiquinho acolá Nem lá e nem aqui Um tiquinho aqui, um tiquinho acolá Nem lá e nem aqui É um tiquinho aqui, outra colá E a gente fica precisando Vocês entenderam, né, Vigador? Filma isso aí, ó Essa arrumação aí, ó É um tiquinho aqui, outra colá também Um tiquinho aqui, um tiquinho acolá Nem lá e nem aqui Não termina nunca A nós faz caminhada E nós precisa Isso aí é bom pra gente caminhar Também tem gente aqui Que está dormindo no local Meu filho é menino Vem dormir aqui, né? Mas é bonito, ó Você que tá à procura de um amor Aqui, ó Encontrei Como é teu nome? Eu, é Mazinho Você sempre dorme aqui? Não, não Eu tô fazendo serviço aí A gente passa por aqui Vocês estão sofrendo com isso Já há muito tempo, né? Estamos Todo mundo aqui que precisa Dá pra estar Ou aí fizeram e dizem que já entregaram Isso aí é serviço Tudo desmantelado Deixe aí Carrega tudinho, rapaz Isso aqui é um descanso Pardona de casa de tarde Toda mãe tem uma folgazinha de tarde, né? O ambiente é bem arejado, né? Só tem esses pau aí Radiga esses pau Diga de novo Tem esses pau Pau, 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 pau Vem aí Porque a gente guarda Senão não tinha É, BBBBA Senão não tinha nem um pau Pau, pau aqui Vamos mostrar aqui então Esse modelo Fica de pé Ah, já tá Mas tudo bem O senhor é casado? Sou E o que o senhor acha De uma mulher dessa bonita Desse jeito aí Cadê o marido dela? Tá aqui Não tem chance Somos amigos, né? Eu gosto é na hora que ela diz assim Me engana, Beto Que eu gosto Mistura que eu gosto Ah, mistura que eu gosto Aqui todo dia é sujo O negócio aqui pelo jeito É complicado pra você, né? Rapaz, dá pra resolver, né? É só você aqui mesmo? É, não Aqui é eu e outro É de sete às sete da noite Pau, 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 pau Tiquinho aqui, um tiquinho acolá Nem lá e nem aqui Nós somos os Zingadores E viemos zingar mais um problema na região sudeste É ou não é? É com você aí É com você, Beto Tchau Tchau Tchau